Imagine the Universe Equipamento premium, local premium Muito barato Você vai adquirir dados tirados com equipamentos de alto nível Isso tudo no Imagine the Universe Olá a todos, aqui é o Mundo Astronômico Estamos no oitavo dia de Max Mundial Vamos ver Bora que ver Um arquivo, a gente vai começar com esse calibrate de M31 Não é o badge, ele está melhor do que o do badge Hoje a gente vai usar color A gente vai combinar cores Ó bacana, bora tentar aqui Combinar cores Ah Isso aqui ele combina as cores Bora pegar um arquivo de MSE77 A gente abre um luminância A gente abre um verde A gente abre um blue A gente abre um red Vermelho A gente abre color, combine color O R vai estar certo O G vai estar certo O B está certo Mas não está errado a imagem A gente tem que alinhar primeiro Aí ele tem a opção de alinhar Aqui a opção de alinhar LRGB Ele já detectou que é LRGB Ele já detectou que é LRGB Eu vou alinhar Alt Star Matching Como a gente já viu E ele nos deu A galáxia Alinhada Eu não sabia disso Isso é fantástico Você não precisa então No Photoshop Para alinhar esses canais Aqui no Max Mundial mesmo Ele tem essa opção Fantástico Eu vou apertar o que? Ele criou uma imagem colorida Agora eu utilizo o Stretch E ele me dá Toda a gama de dados Que está disponível Fantástico Eu não sabia disso Bora tentar fazer um palette Que tal? Bora fazer um palette Vendo Files Close All No To All NGC 7000 Eu não me lembro qual é a posição Do hidrogênio alfa Do oxigênio 3 E o free 2 Então a gente vai fazer um Fazer um aleatório Que tal? Que tal? Color Combine Color RGB O Green Bora colocar o S2 O3 E o vermelho Não, o vermelho vai ser o Tá errado isso O3 O verde vai ser o Hidrogênio alfa G Hidrogênio alfa E esse aqui O3 E esse aqui é o S2 Não é o Rubble Palette Aqui Vou alinhar primeiro O Auto Star Matching Pronto Subtrair aqui Apertar o Q E o programa Travou Programa Travou Ah, já sei Bora abrir O B, V e R Já tá aqui pronto Máximo de erro Já abri aqui os arquivos Aqui é de M31 Bora agora O Color Combine Color RGB O Green É o V Não, o V O Red É o V O Green É o O Verde O Red É o R Me compliquei todo agora E o B É esse daqui Perfeito Perfeito Agora eu vou fazer um alinhamento Aí já tá alinhado Não precisa do alinhamento E aperta Allow Resize Aperta o Q E ele nos deu a imagem Da Galáxia de Andrômeda Completa Dá pra melhorar mais ainda Essa imagem Mas no Photoshop No Maximum DL Não é tão legal Mexer com isso não Mas pode ser Que seja até melhor Mas eu ainda não sei mexer Volta pro próximo Color Stack Bora utilizar isso aí Coloquei no filtro Color Red Correto Correto Agora o B Vai ser no Blue E o verde Vai ser no Verde Aí é aqui Aí você alinha Ok Ele criou aqui Não sei qual a diferença Do outro Esse aqui é mais Ele é um pouquinho Diferente do outro Vou apertar o Q E ele me deu essa resposta Aqui Interessante também Bacana Volta pro próximo Split Three Color Ele pega uma imagem Colorida E separa em três Ok Ele separou Deixa eu De aumentar Isso aqui Olha como ficou O verde O vermelho E o azul Fantástico Agora Bora fechar isso daqui Bora abrir esse daqui E bora O próximo Converse to Mono É pra você converter Uma imagem em Color Pra uma monocromática Você Claro Você não vai ganhar Informação Mas só vai ficar Preto e branco E ela fica Monocromática Deixa eu Ctrl Z Color Ah tem que ser O preto e branco Color Convert Color Ele transforma A cor Ele transforma A imagem Não colorida Em colorida Colocar aqui Pra transformar nisso E ele transformou A imagem Preto e branco Em imagem colorida Não vou salvar Color Extract Bayer Plane É pra você Saber qual é O padrão Bayer Da sua Forma Da sua Imagem Preto e branco Ele criou Aqui um arquivo Não sei muito bem Como funciona Isso Extrair O plano Bayer Que Bayer É o Bayer Pedram É os filtros Que tem Nas câmeras Color O padrão O Bayer Deve ser isso Alguma coisa assim Convert to Color Vou converter pra Color Pra fazer o próximo Color Balance Isso aqui é bacana Se a imagem não tiver Muito balanceada Você pode colocar Pra balancear A iluminação Da imagem Deixa eu abrir Outra imagem aqui Essa aqui Color Color Balance Auto Aí ele já Balanceia Ele já tá balanceado Então não mudou nada White Balance Balanço de branco 16 bits Preview Não sei se tá dando erro Que tá fazendo esse barulho Apertar o que Ah tem que Selecionar Color Balanço de branco Selecionar E aperta o que Aí ele transforma A imagem Ficou Perfeita Essa imagem Utilizando apenas O máximo De L Dá pra fazer isso Eu não sabia Fantástico Ele tá sendo Esses vídeos Pra mim Color Color Ajuste de cor Hum Bacana Ele me dá Vou fazer de novo Color Ajuste Ele me dá Todas as informações Do ciano Do verde Do vermelho Do azul Do magenta Do amarelo E a imagem final Juntando todos Muito bacana Apertar ok Mas ele não abre nada Não faz nada Não sei pra que serve Ele A gente vai ver depois Com mais detalhes Essa sessão De vídeos Que vai até hoje A gente tá no set Oito Nove Dez São dez vídeos Quando acabar os dez vídeos Aí a gente vai fazer vídeos Sobre cada coisa Vai ser muito legal Color Agora Remove Background Color Pra remover o fundo De céu Muito interessante Isso daqui também Vou remover Aqui o fundo De céu E ele não tá indo Ou tá indo E eu não tô percebendo Apertar o que Tentar de novo Depois a gente vai ver Com mais A área Calibrate Não sei como ele funciona Depois eu vou ver Eu vou pausar aqui Depois eu vou ver Como é que ele funciona Ah eu vi aqui Pra que serve isso Ele transforma Ele pega um Threshold Cadê? Aqui ó Ele pega um Threshold De um determinado Valor E Transforma Tudo Que tá nesse Threshold De Monocromático Então Algumas partes Da imagem Viram Monocromáticas Não todas Só daquele Threshold Imagem Tá assim Ó Olha a imagem Como já tá Bacana demais Bora Color O próximo Realign Plains É pra ele Realinhar Os arquivos Já tá saindo Tá saindo Aí você Modifica Isso daqui E alinha O canal Se eu botar Muito pra cá Ele sai Tá saindo Aqui ó O que eu tô dizendo É isso daqui É isso daqui Você tem que deixar Alinhado um com o outro Aqui Perfeito Deu um reset Deu um reset E ele alinha Os canais Muito bacana Dá pra também Alinhar no eixo X e no eixo Y Interessante Agora Color Azul Just Saturation Saturação Uma bacana Posso aumentar A saturação Deixa eu diminuir Isso daqui Aumentar a saturação E a imagem Fica assim Interessante A saturação É modificada Bora O próximo Color Smoothing Ele utiliza Vários filtros Vários filtros Com diversos O hardness Que é a dureza Não sei se é assim A tradução Correta Aí você vai colocando Nos filtros Aí dá pra colocar Um OK Aí ele transforma Um pouco Na imagem Bora ver de novo Isso Color Smoothing Deve ser pra deixar As cores mais Suaves Suavizar as cores Deve ser isso E é isso pessoal Esse foi o vídeo O próximo vídeo Vai ser o do Plugins Plugins Eu vou baixar Alguns plugins E a gente vai ver Alguns deles Muito obrigado A todos Aqui é o Mundo Astronômico Se você gostou Deste vídeo Não se esqueça De clicar no gostei Se inscrever no canal E compartilhar Com seus amigos Não se esqueça De clicar no sino Bem do lado Do nome Inscrito E selecione a opção Enviar para mim Todas as notificações Desse canal Depois você aperta O botão salvar E assim você não vai perder Nenhum vídeo novo Aqui do mundo astronômico